Memórias da infância Memórias da infância são muitas. Eu sou o quarto irmão, somos quatro. Eu sou o único pernambucano, na verdade, eu sou o único recifense. Meus irmãos são todos de São Paulo. Minha mãe teve que migrar para lá com meu pai justamente por uma questão social, em busca de oportunidade. Na volta a Pernambuco eu fui o único a nascer nessa terra. E eu costumo falar que eu sou apaixonado por Recife e tenho orgulho de ser nordestino. Nós fomos um pouco nômade na minha infância. Então viemos de uma condição social difícil. Estudei também em algumas escolas públicas. Mas minha mãe não tinha condições de sustentar quatro filhos. E nos dá todo o conforto que uma criança muitas vezes sonha em ter. Mas ela sempre me deu educação. Uma memória que eu tenho, que é muito viva. Somos nós quatro em casa, muitas vezes sozinhos, porque minha mãe tinha que trabalhar. Mas dessa unidade surgiu uma cumplicidade tão grande que nos faz ser um até hoje. Então somos quatro irmãos hoje, oito filhos, netos. E esse convívio que remota desde a nossa infância, ele é vivo até hoje devido a essa afinidade que foi criada. Sobretudo por uma condição que foi necessidade, mas que nos deu, que nos ligou. Então são memórias vivas dos irmãos juntos brincando. Mas entendendo também o papel da minha mãe, que sempre foi uma lutadora, uma guerreira. Uma mulher que me inspira até hoje. Porque o seu exemplo vai mais do que as suas palavras, mas sobretudo as suas ações. E é como o Exército me ensinou. A palavra convence, o exemplo arrasta. E o exemplo da minha mãe me arrasta até hoje. E o exemplo da minha mãe me arrasta até hoje.